Música Olho do sol, olho do santo seu Menina de todas as horas, namora meus sonhos meus Menina que às vezes chora por não ter o amor que é seu Música 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 Um gosto de amora E um disco diferente desse chameiro de agora Beijava rissando braço Que nem um cacho de aurora Que chega a tangente à noite Faz o infito e faz o coro Comigo se sucedeu Quando a vida me beijou Começou passando frio E surado de calor Boca que a curte molhada Pago logo se enxugou Pra se enxergar de novo Quando que prazer esse amor Namora meu amor Namora, oh, namora meu amor Namora, oh, namora meu amor Namora, oh, namora meu amor Achei de não andar Não serve pra respirar Não merece confiança Que é falso até no olhar Quero ver essa beleza Todo junto faz favor Não há tudo mais que souza Que uma vida sem amor Namora, namora, oh, namora meu amor Namora, ah,itatminute Namora, oh, namora membro Namora, oh, namora meu amor Namora, metersúén Namora, amigo, namora, viu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal